Oi, oi, chama-nos um, não, close. Wanderson Barges, de Aparecida do Rio Doce, Goiás. Day Jane Igor, o bravo de Goiás. Eu sei que eu sou sua amiga, mas confesso pra você, nesse dia eu sonhei que eu tava sentando em você. Pra começar essa brincadeira, você tem que ir lá preparada, mão no joelhinho, vai sentar com a ponta e trava. Mão no joelhinho, caralho, senta com a mão de trava, mão no joelhinho, vai senta com a mão de trava, 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 vai senta com a mão de trava, 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 vai senta com a mão de trava, mano no joelhinho, caralho, senta com a mão de trava, mano no joelhinho, vai senta com a mão de trava. E, DJ Andrézinho, o mais famoso que ia se peguir. O Andes Sombagens De Aparecida do Rio Doce Goiás DJ Igor O Grabo de Goiás O Grabo de Goiás O Grabo de Goiás